O comercião é esse daqui, é um óleo, entendeu? Óleo do amor chama, óleo do amor. Dá uma voltinha pra ele ver, pra ele ver onde é que ele vai passar o óleo direitinho todo. Tudo bem? Entendeu? Priscila, agora então fica atrás dele aqui pra mim, fica atrás dele aqui. Ela tá aqui atrás, tá? Eu vou falar atenção. Quando eu falar gravando, você vira e passa o óleo no corpo dela, tá bom? Vai começar. Atenção, atenção. Gravando, vira e passa o óleo. Vira e passa o óleo. Passa o óleo, vai, passa. Vai, passa, meu. Passa o óleo no cara, meu. Passa aí. Não, não. Não faz... Não, não, não. Isso daí é combinado, não, amigo. Combinado, não faz... O que que você queria? Não, era pra cenê, ó. Não, mas eu já falei. Ela é minha mulher, ela é minha mulher, rapaz. Que que você passou da minha mulher, rapaz? Que que isso aí? E meu dinheiro? Pera aí, meu dinheiro. O que disso você passou? Passa o óleo nele que eu dou dinheiro, vai. Ô, meu amigo, por favor, chega aqui. Tô gravando um comercial aqui com a minha atriz, a minha produtora lá, e eu precisaria de uma pessoa pra passar o óleo no corpo da minha atriz aqui, rapaz. Pode ser? Pode ser? Você grava? Muito obrigado, viu? Tá vendo? Livrou tua cara a ele, viu? Olha, essa aqui é a nossa atriz, olha aqui. Ó, fica lá na van já, nem volta pra cá que eu não quero mais ninguém perto de mim aqui. Eu dirijo sozinho isso aqui agora. Por favor, desculpa, meu, desculpa, tô nervoso, sabe o que que é? É o seguinte, tem o comercial de um óleo. É óleo do amor, pra passar no corpo. Então ela vai ficar atrás de você, fica aqui, Priscila, ó. Dá uma olhadinha onde ela tá pra você ter uma noção direitinho aqui, tá vendo aqui? Prontinho aqui, põe a mão assim, põe a mão aqui. Quando eu for gravando, você vira e passa no corpo todinho dela, tá bom? Beleza? Você vira pelo teu lado esquerdo, tá bom? Atenção. Gravando, vai, passa aí, vai, passa, passa, meu. Ó, passa aí, meu, vai, passa aí, rapaz. Vai, rapaz, vai, passa o óleo nele. Vai, rapaz, a grava... O que que cê quer? O que que cê quer, o que que cê quer, meu? Vai, vai atrás dele, vai até a casa dele com ele, vai passar na casa dele, vai lá, vai lá. Você tá vendo que barbaridade? Você chegou no horário e o ator não chega pra gravar. Agora, como é que a gente vai fazer? A luz acabando e pedi pra... Vamos lá, o Nascimento do Dia das Mães! Você tá vendo aqui que tá um set de gravação aqui, ó? Nós estamos fazendo uma gravação aqui de um óleo pra passar no corpo. É o óleo do amor, o novo produto. É um comercial. E o ator não chegou. Queria ver se você quebrava o galho e fazia uma ponta com a gente aí, tá bom? Passar na barriguinha. Onde você quiser, você topa? Fica aqui, fica, fica aqui. A Priscila vai ficar aqui atrás de você. Dá uma olhada, ela tá ficando aqui, ó. Ela tá aqui, tá vendo? Aí. Eu vou colocar o óleo na sua mão. Quando eu for lá gravando, você vira e passa o óleo na barriguinha dela. Tudo bem, Priscila? Beleza? Priscila tá aí, tá bom? Vamos lá. Atenção, atenção, atenção. Fecha os olhos. Não abre não, hein? Gravando. Vira e passa na barriguinha dela. Vai passando. Vai passando. Vai passando. O que que foi? Vai, passa, meu. Passa, passa. Passa, passa aí, meu. Vai. Passa, passa. Vai, vai. Ah.